Meu nome é Diego Pinheiro de Almeida, eu sou engenheiro eletricista e sou mestrando do curso de políticas públicas da UFRJ, do Instituto de Economia. Hoje eu vim convidar vocês para fazer uma leitura do texto A Repotenciação de Usinas Hidrelétricas, produzidas aqui e publicado aqui pela equipe do GESEL, em que nós vamos investigar o potencial e também as possibilidades de conduzir essa repotenciação dentro do Sistema Interligado Nacional. Bem, hoje o nosso país tem mais de 100 GW de usinas hidrelétricas instaladas. Esse potencial naturalmente não veio subitamente de uma única vez, foram necessárias a instalação ao longo de várias décadas. E ao longo das décadas, cada uma dessas usinas foi instalada com a melhor técnica que havia no seu momento. Bem, passado o tempo, o que é que a gente, engenheiro, encontra? O avanço técnico e também a degradação dessas usinas. Então, isso produz o quê? Com o estado atual da arte de engenharia, você consegue restaurar a produção das usinas, você consegue ganhar progresso científico e progresso técnico, dando maior eficiência e maior capacidade de produção dessas usinas. Isso resulta em que, gente? Resulta em possibilidades de maximização da geração hidrelétrica, sem expansão de novos sítios. Significa também o quê? Significa que nós vamos usar melhor o que já temos. E isso vai trazer ganhos para todo o Sistema Interligado Nacional. Bem, embora essas vantagens, elas sejam tangíveis e identificadas, naturalmente, se requer mecanismos regulatórios capazes de mobilizar os interesses dos agentes, mecanismos regulatórios que possibilitem quantificar os benefícios trazidos pela modernização e pela repotenciação. Para o quê? Para repotenciar e modernizar o parque instalado e remunerar os investimentos que se façam necessários. Então, eu retomo e convido todos vocês. Leiam o artigo, contribuam, porque as ideias fazem a diferença. A gente aguarda o contato de vocês. Obrigado.